Agora atenção para essa informação, porque a justiça determinou a prisão do suspeito de matar a ex-companheira com mais de 50 facadas em pau dos ferros. Misericórdia! Cadê as imagens na tela? Atenção, olha, a ação foi determinada hoje, após expedição de um mandado assinado pelo juiz Rivaldo Pereira Neto. O suspeito identificado como Abraão Jacome de Lima, de 41 anos, é apontado pela morte de Alciclésia Rita da Conceição Aquino, de 43 anos, ocorrida na última quinta-feira. E de acordo com a polícia civil, a motivação do crime seria ciúmes. O homem tentou tirar a própria vida após o crime, mas foi socorrido para o hospital da cidade. Ele chegou a ser preso em flagrante, ainda no hospital, mas acabou sendo solto no último sábado. A decisão da soltura causou forte revolta em pau dos ferros, devido à brutalidade do crime. Meus amigos telespectadores, olha, é uma notícia realmente que não é boa não, com certeza, absoluta. Pouco deu para bater o martelo para a justiça, em relação ao animal. Foi maltratado, mas o suspeito foi penalizado. Nesse caso aí, a população está revoltada. O cara deu 50 golpes da mulher e foi liberado. Foi liberado. Agora é aquela história. Ao invés de alguns políticos, eu capo os eleitorais aí, que tem, que ficam falando besteira, gravando áudio, agredindo as pessoas, e que com certeza tem processo aí, deveriam se preocupar também com essas leis horríveis, que são a vergonha no Brasil, porque essas leis são feitas pelos parlamentares em Brasília. Olha o que aconteceu aí. Aí muita gente cobra da justiça, mas é a lei. A lei faculta exatamente uma decisão dessa, que é um absurdo, que é uma vergonha. Meus amigos telespectadores.